Sorteio agora é do grupo 34 e as lojas desse grupo são a Corte Plaque de Belo Horizonte, Casa do Mercenário de Indaiatuba, Fernata Madeiras de São Gonçalo, Mafercam Madeiras de Campos dos Goitacazes, Comercial Lima de Itapetilinha e Madeira Norte Sul, Poços de Calda. Vamos lá? Vou pegar o primeiro cupom. Primeiro cupom, você vai dar água. Esse não tem o nome. Não está faltando o nome desse cupom, então vai ser desclassificado. Ok. Então o cupom está ok, vamos mais um. Ok. Então o cupom foi validado. O primeiro cupom, o ganhador é o Cleverson Hobby, da Fernata, e o segundo ganhador é o M.O. Comércio, da Fernata também. Parabéns!